Olá, sejam bem-vindos então ao meu canal, eu sou o NetTab portanto estamos aqui com os The Game Awards no dia 10 de dezembro de 2020, vai acontecer então esta técnica de prémios para estúdios, para jogos, para a indústria dos videojogos em geral portanto nós vamos fazer login no site e vamos GO VOT NOW! Vamos então fazer aqui algumas escolhas minhas que me parecem se calhar as mais óbvias ou talvez não, vocês depois digam aí nos comentários quais seriam as vossas apostas e também podem apostar então, apostar neste caso será de votar então nestas categorias todas portanto para lá então temos o jogo do ano não me parece que o Doom Eternal seja o Final Fantasy VII Remake, por muito bom que esteja e muito parecido ao original também não me parece que seja Ghost of Tsushima, é bom o Aedes, também é um bom jogo o Animal Crossing New Horizons é um jogo que aguardou a massas muito grandes e o The Last of Us 2, embora seja um jogo muito esperado teve aquela cena, aquela reação com acontecimentos do jogo e muita polémica em volta sobre este jogo este grande jogo, não deixa de ser um grande jogo mas tem muita polémica junta eu possivelmente irei apostar no The Last of Us se bem que o Animal Crossing e o Ghost of Tsushima serão também rivais muito à altura mas pronto, vamos então votar The Best Game Direction aqui ganhamos alguns prémios, não é? The Best Game Direction Hmmmm... Off-Life Alyx, da grande coisa Epá, eu acho que o The Last of Us aqui ganhou outro prémio Se calhar devesse mudar a primeira votação que fiz mas não The Best Narrative Hmmmm... Pá, 13 Sentinels nem sei porque é que este jogo está aqui Eu não joguei, ok mas se calhar não tem bem aquela narrativa O Final Fantasy VII Eu acho que os remakes não deviam fazer parte dos prémios mas enfim O Ghost of Tsushima é um bom jogo Pá, é um bom jogo Hummm... Temos aqui o Aedris e temos o The Last of Us parte dos prémios mas o The Last of Us lá está aí aquela procura de vingança a galera só vem morta à frente, etc Hummm... Pá Eu aqui escolherei então o Ghost of Tsushima Best Art Direction Hummm... Aqui... Pá Best Art Direction para mim supostamente será o Ori and the Will of Whips Igualmente Então escrevemos The Best Core and Music Pá O Internal é aquela cena à base de rocalhada Não é? O Final Fantasy é aquela cena que até tem uma... uma banda sonora fixe Hummm... O Aedris O Aedris O Aedris aparece aqui muitas vezes O Ori and the Flames Hummm... Um... O Element de Last of Us Tem aqueles momentos muito bons Tem aquela... E a cena da viola então Então... Best Audio Design Audio Design Audio Design Ok... Audio Design Hummm... Pá Aqui 26 entre estes dois Mas vou votar ainda no Last of Us Depois temos a best performance I work to individual and for voice acting, motion, etc... Epa... Para mim... O Manorals não está aqui a entrar... Logan Cunha as Aedris... Gostou de Toshima 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 Games for Impact 3 jogos por impact Tell me why I found... Opa, eu não conheço nenhum deles Se calhar que eu sou do Tell me why Vou apostar nisto porque é o único que reconheço desta lista E passamos à frente E passamos à frente Best Ongoing Content that involves the players points over time Epá... Eu acho que o Apex Legends tem aquela vertente Mas ficou muito a perder quando se estreou o Warzone O Destiny 2 mesmo com este novo DLC foi muito abaixo Mas o No Man's Sky depois daquele flop ao inicio acho que também perdeu muita categoria O Fortnite continua em grande Eu vou votar Fortnite porque basicamente é o jogo que eu jogo mais Ok? E tem mais conhecimento Depois temos aqui o Best Indie Pá... Fall Guys Fall Guys... Não vou para Fall Guys Ok... Creating Technical Transition of a Vision System Ok... Aqui até vou pôr o nosso A-Days Ok? Vou pôr o nosso A-Days Porque o Fall Guys foi uma oferta do Plus É por isso que ele surgiu derrumpante nas redes sociais No streaming etc Porque foi um jogo que tal como o Rocket League Teve o Playstation Plus como rampa de lançamento O jogo de mobile mais jogado O jogo de mobile... Eu acho que o Call of Duty está muito bom Eu acho que o Call of Duty está muito bom Best Community Support... Pá... Acho que... Nem sei... Valorant... Para mim... Acho que sim Best VR Iron... Pá... Acho que... O Iron Man está aquela sensação mais de... Nós encarnámos a personagem Ok... O Squadrons não tanto... O Off-Life... Mais ou menos... Não foi um jogo que eu joguei muito Joguei uma espécie de tempo Temos o Dreams... O Dreams... É fixe... Mas... É pá... Através do VR... Não sei... Innovation and Accessibility... Reconhecimento... Features... Content... Audience... Nem sei... Mas... Supostamente... Ainda não joguei o Van Halen... Mas... Está muito bom... Vou continuar a votar então aqui no... The Last of Us... Best Action... Ok... Best Action... Supostamente... Vamos ter aqui... Não sei se vou aí dizer... Action... Hum... Supostamente o Naion 2... Action... Adventure... Hum... Estes três são muito parecidos... Vou votar no Ghost of Tsushima... All Play Playing... O que é que temos aqui... Westland Games... Manic Fantasy... Yakuza... Yakuza... Aquela base... Best Fighting... What? One Punch... O Fantasy Versus... Ok... Está cheio aqui de coisas... Pronto... Possivelmente o Mortal Kombat... Eu não lembro mais jogo nenhum... Que tenha tido sucesso neste ano... Que o Mortal Kombat... Hum... Pelo menos é o que eu acho... Depois temos aqui... Best Family... Ah pá... Best Family... Temos aqui o... Animal Crossing... Portanto... Não há margem para dúvida... Acho que... Best Sim Strategy... Desperados... Este já vai desativar... O que é isso... Portanto será... Desperados... Uh... Ok... Depois temos aqui... Best Sports... Hum... Certificação... FIF... 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 Simplesmente porque eu não joguei nenhum jogo por ritos esta geração... Ok... Muito menos este ano... Basket... Não costumo jogar nenhum jogo... O Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2... Hum... É pá... Gostava de ter revido... Mas pá... Não me... Não me... Não tive acesso ao jogo... Também não o vou comprar por depósito... Porque depois posso não gostar... E depois vou ter que o vender... E depois fica um negócio muito mal feito... FIFA 21... É então... O meu selecionar... Best Multiplayer... Ui... Best Multiplayer... Eu acho que o Call of the Team... Eu acho que o Call of the Team... Content Creator of the Year... Aqui não os conheço... Não é? Estamos a Valkyria... Esta conheço... Nick Mertz... Eu acho que o Nick Mertz vai ganhar... Então... O prémio este ano... Ok... Não há margem de dúvida... Best Boat Game... Rocky... Reggie... Mortal Shell... O Mortal Shell... Só ficou um bocadinho... Antes de... Coisa... Eu acho que... Supostamente... Aqui o Phantom... Não... Mas este foi só... Foi só aquela cena... Ah... Mortal Shell... Mortal Shell... Best Sport Athletes... Pá... Não conheço nenhum... Tem tudo cara de... Kinder Dorm... E... Estar na casinha dos pais... Não é? Para ter acesso para os joguinhos... Lá no quarto... Coisa... Mas... Caralho aqui... Ah... Nosso amigo... Se calhar... Aqui o Potter... Best Boat Coach... Wow... Que eu não conheço nenhum... Vai ver má sorte... Ah... Isto tem cara de... Quem... Muito sério... Muito sério... Muito sério... Muito sério... É o Nick está a rir... Portanto... Pode levar as cenas... Porque se não perdermos... Poderiam tirar os lá para o buraco... Depois temos aqui o... Best Esports Edens... All of Duty League Championship 2020... Temos o... Blast Premier... Temos o... League of Legends World Championship 2020... Temos o Overwatch... E temos o... Viking Cottonwise... Hmm... League of Legends... Claro... League of Legends... Continua batendo... Depois temos o... Best Esports Game... Pá... League of Legends... Temos o... Negócio... Allst... Epá... Eu aqui conheço alguns... Conheço este... Conheço este... E conheço esta... E sobretudo... Por eu conhecer este... Eu acho que vou votar neste... Olha... Porque ele também... Acho que ele também tem Fortnite... Best Esports Teams... Hmm... Team Secret... Pois... Acho que estes são mais unidos... San Francisco Shock... Overwatch... Ok... E ficamos então ao fim... Estas são as minhas coisas... Para os de Game Awards... Acho que... Há que há duas ou três que eu poderia mudar... Mas também não conheço os outros concorrentes... Os outros rivais... Portanto... Ficam mesmo assim... Espero que vocês também façam a vossa votação... E que... Com isso... Nos divertamos... Então... No dia... Já não sei o que dia é... Dia 10... Dia 10 de 12... Dia 10 de 12... Vou buscar aqui... É... 10 de 12... Portanto... Dia 10 de 12... Vamos ver se eu acertei... Ou não... Eu sou o meu Flores... Para dizer tudo bem com vocês... NetWeb... He's off... Woo!